Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Os aplicativos de transporte se tornaram uma mão na roda, seja para usar um táxi, seja para recorrer a um motorista particular. Uber 99, Cabify e outros mudaram a rotina de deslocamento para muita gente. Mas infelizmente eles também se tornaram fonte de dor de cabeça, com golpes sendo aplicados por motoristas e também por passageiros. Pensando na sua segurança, nós preparamos um guia com alguns dos golpes mais comuns. Veja como se proteger. Dos golpes dos aplicativos para o futuro da medicina. O 5G está se aproximando e com ele uma nova era para cirurgias à distância. O sonho de conectar médicos e pacientes que estejam em qualquer lugar do planeta pode finalmente deixar de ser promessa e se tornar realidade. Do futuro para o seu computador de hoje. Se sua máquina já não está lá essas coisas, talvez seja a hora de pensar em formatar. Mas qual será o momento certo? Formatar qualquer computador dá trabalho e exige cuidado. Por isso, antes de tomar a decisão, confira o guia que preparamos com os 5 sinais de que chegou a hora de apertar o delete no seu micro. Na coluna da Lua dessa semana, há resposta para uma pergunta que está na cabeça de muita gente. Afinal de contas, quanto do seu plano de dados celular você consome quando assiste a um vídeo? Ou quando ouve uma música? Ou quando navega numa rede social? Daqui a pouco, a Lu responde. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. Chega uma hora que não tem jeito. Em algum momento, você vai precisar formatar o seu PC. Mas como saber se você já chegou nesse ponto? Nós preparamos um guia super prático com 5 sinais que mostram quando você deve perder o medo e realmente formatar a sua máquina. Lentidão, travamentos, vírus, pane geral, a temida tela azul, fim da linha, amigo. É hora de formatar o seu computador, não tem jeito não. Esses são os sinais mais óbvios de que é hora de recomeçar sua máquina do zero. Mas há outras razões que indicam o momento de resetar o PC. Quando ela compra o computador, ela vê que o computador é aquele jeito, é aquela configuração. Geralmente, ela se adapta com a velocidade daquele computador. E depois de um tempo, se o computador tiver uma mudança brusca, ou às vezes uma leve mudança, já é um sinal que talvez o computador dela pode estar apresentando algum tipo de problema, geralmente de software, do sistema operacional. Se você for vender ou doar o equipamento, trocar alguns hardwares ou, por exemplo, quiser mudar a versão do Windows, essas também são razões que indicam o motivo para formatar o computador. Mas antes de tomar qualquer decisão, o mais indicado é conversar com um técnico em informática, dizer exatamente o que está acontecendo com a sua máquina e esperar o diagnóstico. Além da notável lentidão e travamentos, a presença de vírus é outro indício forte de que sua máquina precisa ser recomposta. Recentemente, a empresa de segurança digital Kaspersky fez uma lista de como identificar a infecção por um malware. Se você notar bloqueios inesperados, atividade elevada do disco rígido, que pode ser percebida pelo próprio acionamento da ventoinha quando você está apenas fazendo atividades normais, janelas estranhas indicando problemas de acesso ao sistema, programas que abrem sozinhos ou não respondem aos seus comandos, e até mesmo a desativação inesperada do seu antivírus, pode apostar. É quase certo que seu computador esteja infectado. Há quem prefira tentar outras alternativas antes de partir para a formatação da máquina. Você pode, por exemplo, tentar uma solução de segurança diferente para limpar vírus mais comuns. Algumas telas de erros mais simples ou problemas com drivers também podem ser resolvidos sem a necessidade de formatar. Acredite, formatar nem sempre é a melhor opção. Formatar pode ser que resolva qualquer coisa ou pode ser um grande problema para a pessoa, dependendo do tipo de profissional que a pessoa contrata. Às vezes, se ele pegar um profissional que tenha pouca experiência, arquivos como o imposto de renda que acabou deixando no C2 pontos, alguma pastinha que deixou na pasta pública, por exemplo, que essa pessoa acabou deixando passar batido, pode causar um grande problema. E se a pessoa utilizar CDs que não são originais para poder instalar? E também pode causar, porque tem muitos CDs que são vendidos na Santa Efigênia, que deixam o computador mais lento do que ele melhora a velocidade. Porque ele já vem dentro do próprio Windows, na hora de instalar, os vírus integrados. Se depois de uma análise e até consulta com um especialista, a decisão for mesmo formatar o computador, alguns cuidados básicos podem garantir que a solução não se transforme em um problema ainda maior. Antes de tudo, você tem que fazer primeiramente os backups. E o técnico tem a obrigação de perguntar qual que são as pastas importantes e após fazer esse backup, ele verificar essas pastas em outro computador. Porque pode ocorrer de mesmo fazendo backup, esses arquivos irem corrompidos. Para quem preferir formatar seu computador por conta própria, além dos cuidados já mencionados, é bom ter algum conhecimento de informática também. Além do backup, certifique-se de qual versão do sistema operacional você tem para instalar e ser compatível com o equipamento. E também, se vai ser possível e fácil, recuperar todos os programas que você está acostumado a usar. Não vacile, hein? As novas versões dos sistemas operacionais, especialmente do Windows, trazem funcionalidades úteis e sofisticadas, mas normalmente exigem mais do processamento da máquina. Computadores mais antigos, entre 5 e 7 anos, dificilmente suportam essas atualizações. E o primeiro sinal de que isso aconteceu é uma irritante lentidão da máquina. Se este for o caso, mesmo com uma formatação, a performance original do computador não vai ser mais recuperada. E você vai ter que escolher continuar com o sistema operacional antigo ou trocar de computador. No próximo bloco, tem as incríveis novidades que a medicina vai ganhar com a chegada do 5G. Uma das mais surpreendentes estará dentro dos centros cirúrgicos, com operações realmente sendo feitas à distância. Na coluna da LUDE hoje, veja quanto você consome do seu plano de dados quando assiste a um vídeo ou ouve uma música no celular. E ainda hoje, tem os golpes mais comuns dos aplicativos de transporte. Veja como se proteger. O Olhar Digital Plus volta já! O 5G vai mudar radicalmente várias atividades do dia a dia. Se você ainda está se acostumando com a era digital, pode se preparar para um ciclo de mudança ainda maior. E uma das áreas que primeiro vai sentir os impactos é a medicina. As cirurgias, por exemplo, nunca mais serão as mesmas. Enquanto a equipe médica apenas assiste a operação, braços robóticos realizam a cirurgia. À distância, em qualquer parte do planeta, o médico cirurgião comanda o equipamento com precisão milimétrica em tempo real, uma espécie de videogame da vida. Cada vez mais perto de se tornar uma realidade mundial, o 5G vai trazer muito mais do que velocidades de conexão ultra rápidas e uma internet móvel mais confiável. Uma das principais características da quinta geração de banda larga móvel foi demonstrada aqui em São Paulo em uma aplicação real na área de saúde através desta simulação de cirurgia robótica à distância. Usando um óculos de realidade virtual, a caneta do cirurgião simulava o bisturi durante a operação. A demonstração mostrou a aplicação do maior avanço do 5G, a baixíssima latência, o tempo de resposta quase imediato que a tecnologia promete trazer. A latência é por volta de milissegundos, a gente fala entre 3 e 5 milissegundos para um tipo de aplicação desse tipo conseguir ser realizado. O 5G vai trazer uma melhoria na velocidade dos dados, na capacidade das redes, e isso vai ser utilizado pelas operadoras para oferecerem serviços de banda larga móvel mais evoluídos, vai ter muito aumento na qualidade de vídeo, realidade virtual, realidade aumentada, vídeo 360. Mas esse não é o maior benefício 5G. O maior benefício 5G a gente enxerga exatamente pela baixa latência, pelo baixo tempo de resposta que ele vai trazer, e isso vai possibilitar várias novas aplicações e várias áreas da indústria, não só no serviço de banda larga móvel que hoje os operadores oferecem. Além de avanços significativos na medicina, a baixa latência vai aprimorar muitos casos de uso da rede móvel e até permitir a criação de novas aplicações. Quando se tornar realidade, o carro autônomo vai precisar tomar decisões em milésimos de segundos para garantir a segurança do trânsito. E o 5G vai permitir isso. Ainda pensando em segurança, outro exemplo interessante é a operação à distância de maquinário pesado, como o que é usado na mineração ou reflorestamento. Você pode, em vez de ter a pessoa operando uma escavadeira ou um caminhão dentro de uma mina, que é uma área perigosa, você pode ter isso sendo feito remotamente, em cima de uma rede 5G. E você precisa de uma baixíssima latência para isso acontecer de forma eficaz e eficiente. Os primeiros lançamentos comerciais do mundo em 5G devem acontecer até o final deste ano. Nos Estados Unidos, duas grandes operadoras se preparam para oferecer suas redes 5G. Neste primeiro momento, a banda larga móvel com latência ultra rápida e alta estabilidade ainda vai estar disponível apenas para acesso fixo, como, por exemplo, a internet da nossa casa. Para aplicações como a cirurgia remota, o 5G vai demorar um pouquinho mais, já que precisa de uma infraestrutura mais robusta e disseminada por diferentes partes do mundo. A previsão é de que os primeiros celulares habilitados para operar em 5G comecem a surgir no mercado a partir do segundo trimestre do ano que vem. Aí sim, a gente vai poder viver a nova tecnologia na palma das mãos e sentir, além do tempo de resposta quase imediato, as altas taxas de transmissão de dados. Experiências como vídeos em 4K e realidade virtual devem ser muito aprimoradas com o 5G. Mas também se espera um enorme reflexo na indústria, que vem alcançando cada vez mais eficiência através da digitalização e conectividade. No Brasil, o leilão da frequência de 3,5 GHz, a faixa que o 5G vai operar, deve acontecer já no segundo semestre de 2019. Ou seja, 2020 é o ano em que os serviços de 5G vão começar a aparecer por aqui também. A gente mal pode esperar, a promessa é grande. Estamos prestes a viver mais uma revolução tecnológica e você vai acompanhar e ficar sabendo tudinho em primeira mão sempre aqui no Olhar Digital. Eu aposto que a dúvida já passou pela cabeça de muita gente. Quando você dá play num vídeo do YouTube ou do Facebook, quanto você consome do seu plano de dados? As respostas com a Lu, nossa colunista, especialista em descomplicar a tecnologia. Oi Lu, vamos às respostas. Oi Marisa. Oi gente, é hora de descomplicar a tecnologia. Hoje eu vou responder a uma pergunta do Luiz Carlos. Ele quer trocar o plano de internet móvel e quer saber de quanto precisa para assistir vídeos. Muito boa essa pergunta, Luiz. Sempre bate aquela dúvida sobre o quanto um app gasta de internet e se você está contratando o plano mais vantajoso, né? O que você precisa fazer antes de escolher um plano é avaliar o quanto você usa de internet. Se você pega o celular só para checar os e-mails, postar uma foto ou outra nas redes sociais e mandar mensagens, não precisa se preocupar tanto com os dados porque o seu consumo de internet é baixo. Nesse caso, um plano de 1 GB deve dar conta do recado sem problemas. Mas se você costuma navegar muito na internet ou em redes sociais, então o ideal é procurar por planos um pouco maiores. Olha, eu fiz as contas aqui usando o app Dataly e passar 5 minutos no Facebook vendo 2 vídeos e curtindo alguns posts gasta mais ou menos 10 MB. No Instagram o consumo já é um pouco maior. Em 5 minutinhos navegando, vendo mais fotos e histórias, o app calculou esse gasto em praticamente 40 MB. Então, se você usar o Instagram com moderação, planos de 2 ou 3 GB devem ser suficientes para poder usar a internet durante um mês mais tranquilamente, tá? Agora, se você é daqueles que adora ouvir músicas no Spotify, no Deezer e em outros apps de música, é melhor procurar por opções de pelo menos 4 GB. Gente, uma faixa só no Spotify até que não usa tantos dados. Nas minhas contas, 5 minutos de música usaram só 5 MB, quase 1 MB por minuto. Mas é impossível ouvir uma só, né? Por isso, o consumo de internet pode aumentar bastante se você for escutando um somzinho no caminho para o trabalho. 2 horas de música por dia vão usar uns 120 MB, se não mais. Por isso, invista em um plano maior. Mas e os vídeos? Bom, é melhor se preparar e procurar por algumas opções ainda maiores. Se você é fã de algum canal no YouTube, saiba que um vídeo de 5 minutos em alta definição por lá consome pelo menos 35 MB. Então, dependendo da duração ou de quantos vídeos você costuma ver, é melhor buscar por planos com pelo menos 5 ou 6 GB para dar conta de um mês. Essa quantidade toda deve ser suficiente também para um episódio ou outro de série na Netflix. Mas se você quiser maratonar e ver uma temporada toda no 4G, é melhor pensar num plano ainda maior, com mais de 10 GB. Pelas minhas contas, 5 minutos de um episódio no app usaram mais ou menos 40 MB de internet. Um capítulo inteiro de uma hora em alta qualidade usa quase 500 MB, o que significa que ver 8 deles já vai gastar praticamente 4 GB do seu plano. Ainda bem que o app agora tem uma opção para baixar os episódios, né? Ufa! Pronto, agora você consegue escolher o melhor plano de acordo com o seu consumo de internet no celular. E assim como o Luiz, sempre que você tiver qualquer dúvida sobre tecnologia, é só me enviar usando o formulário que fica no site do Olhar Digital e eu posso responder a sua pergunta aqui no programa. É com você, Marisa! No próximo bloco, Proteja-se! Os golpes nos aplicativos de transporte se multiplicam. Nós listamos alguns dos mais frequentes e também as precauções que você precisa tomar. Logo depois do intervalo, o Olhar Digital Plus volta já. Seja no Brasil, seja em outros países, os aplicativos de transporte se tornaram campo fértil para vários golpes. Tanto motoristas quanto passageiros podem se tornar vítimas. Mas se você adotar algumas precauções básicas, pode se livrar dos perigos. Confira! Hoje, a palavra que assombra motoristas e passageiros em todo o Brasil é golpe. São inúmeras histórias, problemas, prejuízos e até prisões em decorrência de fraudes descobertas. E nesse enredo triste, há mal-intencionados dos dois lados, dos passageiros e dos motoristas. São muitos os golpes. A criatividade anda solta na direção errada. Listamos alguns aqui. Veja só. Golpe número 1. Perfis falsos. Em um dos golpes contra as empresas, os criminosos usam dezenas de celulares ao mesmo tempo para criar perfis falsos de usuários. Outros dispositivos são usados para simular motoristas cadastrados. Para pagar as corridas, cartões clonados. Uma versão mais elaborada da fraude permite roubar sem sequer precisar de um carro. Um aplicativo de falso GPS consegue simular a movimentação de motoristas e passageiros. Tudo para parecer que a corrida é real. Esse tipo de ataque não é novidade. E já há quem foi parar atrás das grades por aplicar golpes desse tipo. Golpe número 2. Corridas aumentadas. O mesmo app de GPS falso do golpe anterior também vem sendo usado para roubar passageiros. O aplicativo consegue enganar o GPS oficial dos serviços e acaba cobrando um valor maior pela corrida, como se você tivesse andado muito mais. Golpe número 3. Corrida antecipada. Muitos motoristas iniciam a corrida antes mesmo de encontrar o passageiro, que dificilmente consegue identificar o golpe. Há outros casos de motoristas que na hora de cobrar a corrida em maquininhas de cartão, conseguem debitar não só o valor da viagem, como também quantias que ultrapassam mil reais. A Nádia, que costuma usar aplicativos de transporte pelo menos três vezes por semana, quando sai à noite, foi vítima de outro golpe. Golpe número 4. O cancelamento. Sim, são muitos os golpes. Na nossa contagem, a Nádia caiu no golpe número 4. A fraude do cancelamento da corrida. Neste caso, os motoristas mentem e dizem que foram ao destino do passageiro, esperaram por alguns minutos, tentaram o contato e o usuário simplesmente não apareceu ou respondeu aos contatos. Resultado. Uma taxa de cancelamento é cobrada do passageiro. Teve casos que eu falei, ué, mas por que que tá cobrando, né? Então eu já tive cobranças indevidas. Então as pessoas têm que ficar muito atentas quanto a isso pra ver se realmente tá sendo cobrado ou se eles se tornaram. Não dá pra generalizar. A maioria deles é, sim, honesta. E pior, muitos dos motoristas também acabam vítimas de passageiros desonestos. O Frank, assim como mais de 13 milhões de brasileiros, perdeu o emprego. Encontrou na direção uma fonte de renda. Dirigindo há apenas três meses, ele identificou uma atitude suspeita que vem acontecendo cada vez mais e que nos leva ao golpe número 5. O troco. Funciona assim. Usuários fazem o pedido do serviço pra pagar a corrida em dinheiro. No final da viagem, dizem que querem alterar a forma de pagamento. Mas nem sempre o motorista aceita cartão. E mesmo que aceite, os desonestos dão um jeito do cartão não funcionar. Aí apresentam notas altas, já na intenção de que o profissional não tenha troco suficiente. Quando você pega uma viagem, o cara te dá uma nota de 100, você passa o troco. Aí em seguida já toca outra pra você pegar. Não deu tempo pra você trocar o dinheiro. Aí o cara vem com outra nota grande pra você, aí você não tem como trocar e ele também não tem. Aí ele fala, me dá o nome da tua conta que eu deposito. E nisso, já não deposita nem dá satisfação. Acabar com esses problemas não é uma tarefa fácil, não. Mas algumas dicas podem evitar que você seja a próxima vítima. Seguem aí algumas. Desconfie se o motorista ficar muito tempo parado ou se de repente simplesmente cancelar a corrida. Após isso, fique de olho nos gastos do seu cartão pra não cair naquele golpe do cancelamento. A dica número 2 pode parecer óbvia. Mas é importante, preste atenção no modelo do carro e na placa. Na correria do dia a dia ou no bate-papo com os amigos, isso pode passar batido. Mas pra sua segurança, não aceite entrar em um veículo diferente daquele descrito no app. E informe o ocorrido à plataforma caso apareça um carro diferente. Dica número 3. O começo da corrida. Com o app aberto, ao entrar no carro, confira que a corrida só começou naquele momento e não antes de o motorista te encontrar. Ainda durante o trajeto, dá pra ver a evolução do caminho e do valor cobrado pela viagem. Dica número 4. O fim da corrida. Quando chegar ao seu destino, confirme verbalmente com o motorista que ele finalizou a corrida. E se possível, confira o valor cobrado antes de descer do carro. É tudo muito rápido e pode evitar uma dor de cabeça maior depois. As companhias já estão cientes desses golpes. Mas é importante que você, como usuário, sempre reporte qualquer atitude suspeita ou cobrança indevida o mais rapidamente possível. Hoje, além dos canais de suporte, as empresas usam cada vez mais tecnologias para tentar garantir a segurança de passageiros e motoristas nas viagens. Uma delas, aliás, já está testando usar a câmera do smartphone do motorista para acompanhar as viagens e diminuir os problemas. É claro que isso levanta outras questões, como a da privacidade. Mas isso já é assunto para outra matéria. No link que está logo abaixo do vídeo dessa matéria, no olhardigital.com.br, você confere uma reportagem sobre o que Uber 99 e Cabify estão fazendo para aumentar a segurança das corridas. Fique sempre ligado, hein? Se você ainda não conhece, precisa conferir nossas newsletters. Acesse olhardigital.com.br e faça seu cadastro para receber nossa newsletter diária, com as principais notícias do dia de tecnologia. Tem também nossa newsletter pro, voltada para o mundo dos negócios. Se preferir, fique com as duas. O cadastro é super rápido e fácil. Aproveite! Semana que vem tem mais. Eu espero por você. Olhar digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho